O portal DW, um portal alemão, divulgou uma matéria que contém os achados de uma pesquisa sobre segurança mundial produzido pela Conferência de Munique. Cabe observar que a Conferência de Munique é um evento do qual participam militares, especialistas em segurança e políticos de alto escalão do mundo como um todo e, de um modo geral, ocorre lá nos idos do mês de fevereiro. Bom, eu começo a apresentar os achados da pesquisa que têm uma grande relevância aqui para o canal por conta do tipo de debate que a gente vem desenvolvendo, em particular de natureza conceitual. Então, eu apresento para vocês os principais achados da pesquisa, segundo a matéria do DW. Bom, em primeiro lugar, se no ano de 2023 o conflito russa-ucrânia era a maior preocupação para fins de segurança em escala mundial, no ano corrente, o que a Conferência de Munique antecipa é uma preocupação com relação à migração, esta causada por guerras e mudanças climáticas. Aqui, evidentemente, as pessoas, os analistas estão colados na conjuntura, visto que a gente tem, além de Ucrânia-Rússia, o conflito de Israel com o Hamas, barra Palestina, que são dois eventos que têm a faculdade de bagunçar, de balançar a geopolítica planetária. E, portanto, de fato, trata-se aqui de eventos bastante expressivos. E esses eventos, guerra mais as mudanças climáticas, ou os eventos climáticos extremos, têm, de fato, a faculdade de provocar grandes deslocamentos de população humana, razão pela qual a preocupação com a migração emerge como uma espécie de síntese desses efeitos. E aqui acho que vale a pena lembrar que existem em curso, seja na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos, um enorme esforço imunitário no sentido de proteger quer os países, quer seus mercados internos, de ondas imigratórias que, de certa forma, as autoridades de cada um desses países parecem achar como negativo. O fato, no entanto, é que essas pretensões imunitárias têm relação com uma série de filosofias que a gente, de alguma maneira, vem trabalhando no canal. Lembro de imediato a leitura que faz da contemporaneidade o filósofo Peter Sloterdijk, mas também é preciso lembrar de Roberto Espósito, de Jorge Agamben e, por fim, de Bruno Latour. Os quatro com playlists organizadas no canal e que podem, de alguma forma, ter seus pensamentos acessados por aqueles que, assim, o pretendam fazer. Outra coisa que se apresenta como um desafio estratégico de segurança é a relação da China com Taiwan e, mais ainda, as pretensões geopolíticas da China em sentido amplo, que, de alguma maneira, preocupam os países líderes capitalistas, não só por uma certa agressividade que, aparentemente, a China tem ao buscar seus objetivos, mas pelo fato de que existe, de fato, uma disputa por mercados, por produção, por produtos, por processos que estão em curso. Uma outra coisa muito importante, como achado, é uma espécie de uma reversão do entusiasmo com a globalização. Aparentemente, há uma percepção, seja nos países capitalistas centrais, seja naquilo que se chama, por convenção, o sul global, há uma percepção de que os ganhos com a globalização estão diminuindo. E, de novo, isso desperta sentimentos e práticas políticas e humanitárias, conforme a gente já falou anteriormente. Mas tem uma série de implicações de natureza econômica no que se refere à competição, enfim, ao fluxo de capitais e coisas dessa espécie. Inclusive, a questão dos fluxos de capitais. está identificado que há uma resistência a manter os valores globais que se destinavam à China em período recente, mas anterior ao ano de 2024. E também há uma preocupação, que poderia dizer que também tem natureza geopolítica, da influência militar da Rússia no continente africano. Aqui parece haver uma outra tensão de natureza geopolítica. Bom, eram esses os achados que eu queria mostrar para vocês. Como disse, no meu modo de ver, no meu modo de entender, eles dialogam com preocupações que a gente tem perseguido, de alguma maneira, iluminar aqui no canal. E eu volto com vocês, uma outra oportunidade, para tratar de temas como estes aqui no YouTube. E aí